Xangu, rei da floresta, atrás da sua machada Xangu, rei da floresta, atrás da sua machada Cadê Paiuxa lá, a machada de Xangu? Cadê Paiuxa lá, a machada de Xangu? Ele disse para ele, está no fundo do rio Ele disse para ele, está naquelas pedreiras Xangu, foi lá e achou sua machada Xangu, foi lá e achou sua machada Xangu foi pra floresta, mas logo ele voltou Xangu foi pra floresta, mas logo ele voltou Xangu, caô, ele trouxe nas mãos a cabeça do dragão Xangu, caô, ele trouxe nas mãos a cabeça do dragão Xangu, caô, ele trouxe nas mãos a cabeça do dragão Xangu, caô, ele trouxe nas mãos a cabeça do dragão Xangu, caô, ele trouxe nas mãos a cabeça do dragão Xangu, caô, ele trouxe nas mãos a cabeça do dragão Xangu, caô, ele trouxe nas mãos a cabeça do dragão